Conave começa hoje a distribuir cestas de alimentos para as cozinhas que estão preparando refeições às famílias atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Marinha do Brasil envia o maior navio da Força Naval para aumentar a capacidade de apoio às populações. Já são 14.500 profissionais ligados ao governo federal diretamente envolvidos nas ações de ajuda. E veja também, casos de dengue no país registram queda. Quarta-feira, 8 de maio, o Brasil em Dia começa agora. Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo ao canal GOV. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais. Mais ajuda vai chegar ao Rio Grande do Sul. O navio Aeródromo Multipropósito Atlântico vai sair hoje do Rio de Janeiro, da base naval do Rio de Janeiro, rumo à cidade de Rio Grande, no litoral gaúcho. É a maior embarcação de guerra da América Latina. O Multipropósito Atlântico tem 200 metros de comprimento e pode transportar até 1.400 militares e 18 aeronaves. Em 2023, esse mesmo navio foi enviado para São Sebastião para ajudar no socorro às vítimas da tragédia que devastou o litoral norte de São Paulo. O navio tem capacidade de produzir água potável. É composto também por um centro médico. A previsão é que ele chegue à região do município de Rio Grande em três dias. E olha, as equipes de resgate têm trabalhado dia e noite enfrentando muitos desafios para ajudar os gaúchos que perderam tudo nessa enchente. Além dos resgates e da garantia de segurança para a população do Rio Grande do Sul, uma das principais preocupações do governo federal é apoiar o estado com água e comida. Por isso, a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, começa hoje a distribuição de cestas de alimentos para as cozinhas que estão preparando refeições para as famílias atingidas pelas enchentes. E é sobre isso que vamos conversar agora com o presidente da Conab, Edgar Preto, que está lá no Rio Grande do Sul e fala com a gente direto do escritório do governo federal em Porto Alegre. Bom dia, presidente. Obrigada por falar com a gente nesse momento tão delicado. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos os telespectadores. Para nós também é muito importante manter essa comunicação para que o Brasil saiba todas as ações e principalmente o drama que essas milhares e milhares de famílias do povo gaúcho que estão passando nesse momento. Presidente, eu queria que o senhor falasse primeiro dessa entrega, dessa primeira entrega que ocorre hoje, que está sendo feita. Qual é a quantidade de alimentos que a Conab já está conseguindo disponibilizar e quantas pessoas devem ser atendidas com essa doação? Bom, nós estamos nessa ação trabalhando em parceria com o MDS, Ministério do Desenvolvimento Social. Na semana passada já foi feito o empenho para a empresa fornecedor das cestas de alimentos. Nós adquirimos as primeiras 52 mil cestas que estão chegando aqui no depósito, na unidade armazenadora da Conab, que fica localizada aqui na região metropolitana de Porto Alegre, no município de Canoas. Ali é o depósito central, mas simultaneamente, Vanessa e telespectadores, esses alimentos estão sendo carregados em outros veículos e agora de manhã já estão fazendo a distribuição para as cozinhas solidárias, como você disse, onde estão abrigadas as pessoas que estão fora das suas casas. Estamos falando de 49 mil pessoas que estão vivendo nesses abrigos, abrigos com 200, com 500, com 1.000, até 1.500 pessoas convivendo no mesmo local fora das suas casas. É uma grande rede de solidariedade que está montada aqui no Rio do Sul. As cozinhas solidárias basicamente atendidas pela sociedade civil é algo impressionante. Mesmo pessoas que passam por dificuldades, que estão sem água, que estão sem energia elétrica nas suas casas, encontram tempo para ajudar o próximo. Isso tem nos confortado muito, tem ajudado, tem nos dado ânimo a todas as equipes, a toda essa rede também composta pelo governo federal, com sinergia com o governo do estado, com as prefeituras, com os municípios. É muito potente a ação que estamos fazendo aqui. E a Conab, nessa parceria com o MDS, está então com a responsabilidade de garantir o abastecimento. Nessas primeiras 52 mil cestas que estão chegando na Conab, nós podemos, temos condições de garantir o abastecimento para 250 mil pessoas para os próximos 15 dias. Mas nós também já estamos providenciando a aquisição de mais 45 mil cestas de alimentos. Então, estamos falando de 47 mil cestas de alimentos. Mas eu quero também fazer das minhas as palavras que o presidente Ilô tem dito e tem nos orientado. O limite da nossa ação é o limite da necessidade. A alimentação faz parte de itens básicos para a população. E isso não pode faltar. Então, nós vamos utilizar toda a nossa força, toda a estrutura que está montada aqui, trabalhando no resgate ainda das pessoas, parte delas, na necessidade, será utilizada para abastecer as regiões, mesmo que distante aqui da região metropolitana e da capital. Então, como o senhor disse, não tem prazo, né? A intenção da Conab é continuar esse envio, porque até conseguir fazer a reconstrução das cidades, o restabelecimento de tudo, isso leva dias, semanas, né, presidente? Sem dúvida nenhuma. 49 mil pessoas que estão nos abrigos, mas são 160 mil pessoas que estão desalojadas, que estão fora das suas casas, vivendo em condições adversas. Então, claro, toda a nossa ação prioritária é para o atendimento dessas pessoas que estão mais vulneráveis neste momento. Mas em parceria com os municípios, Vanessa, nós estamos também em toda uma organização que estamos montando aqui no escritório do governo, disponibilizando inclusive orientação para as prefeituras, fazendo contato com elas para que nos faça chegar a demanda necessária que nós vamos atender. Eu repito, nenhuma família, nenhuma pessoa aqui no Rio Grande do Sul, por esta ação, por toda esta rede montada, vai passar necessidade de alimentação. Além da CONAB, do MDS, toda a estrutura do governo federal, das Forças Armadas, da Defesa Civil, como eu disse e repito, nós contamos muito aqui com a solidariedade no Rio Grande do Sul, mas como vocês estão percebendo, tem uma grande rede solidária também no Brasil, voltada aqui para o nosso Rio Grande do Sul. Pois é, as doações estão vindo de todo o país, a gente tem acompanhado isso. O que o senhor pode dizer para o telespectador que está nos acompanhando? O que as pessoas estão mais precisando agora? É água? O que mais, presidente? Além da alimentação, é água, são kits de higiene, limpeza. Agora tem uma previsão também da chegada do frio aqui no nosso estado, então cobertores, colchões, agasalho também são muito importantes. Mas é claro, Vanessa, a gente pede que essas doações também venham de uma forma desorganizada. Aqui nós temos muita dificuldade de pessoas também para fazer a separação. Que as pessoas que têm a intenção de fazer essas doações, especialmente de agasalho, de colchões, cobertas, cobertores, que façam de uma forma organizada, organizar os kits para que a gente possa também fazer chegar até as pessoas com mais rapidez. Itens básicos para um ser humano, para uma pessoa, são necessários aqui no Rio Grande do Sul. Presidente, ontem o presidente Lula, ele demonstrou preocupação com a elevação, uma possível elevação do preço do arroz, né? Já que a safra no Rio Grande do Sul, no sul do país, foi muito prejudicada com as chuvas. E o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, anunciou a compra de cerca de um milhão de toneladas para não permitir uma especulação nos preços. Como que a Conab vai ajudar nessa medida, presidente? Vanessa, o presidente Lula acompanha pessoalmente toda a situação do Rio Grande do Sul, mas dá uma atenção muito especial na questão do preço dos alimentos, já que uma das suas prioridades é voltar, é combater a fome outra vez. Em 2014, o Brasil erradicou a fome, infelizmente, quando o presidente retorna para o seu terceiro mandato, 33 milhões de brasileiros acordam e dormem com fome todos os dias. Então, está nas suas prioridades dele e do seu governo. Dias atrás, o presidente já nos convocou, eu e o ministro Carlos Fávaro, para conversar sobre a expectativa de produção agrícola no país, como é que estava o preço dos alimentos, e ele nos determinou que fizesse-nos um estudo. E nos deu um prazo até o final do mês de abril para acompanhar o preço do arroz e do feijão, especialmente porque são produtos base do povo brasileiro. O preço do arroz, infelizmente, mesmo nós estando quase no final da safra, não diminuiu o preço aos consumidores. E agora a situação aqui no Rio Grande do Sul, que é o estado responsável pela produção de 70% do arroz nacional, 15% dele, Vanessa, está embaixo da água. Tem mais uma quantidade que estão nos armazéns. Em algumas regiões, a água está nos armazéns, já não sabemos ainda dimensionar o tamanho dessas perdas, então foi tomada essa decisão. Nós estamos trabalhando na montagem de uma medida provisória que vai autorizar a Conab a fazer a importação de um milhão de toneladas de arroz. Mas é claro que nós não faremos isso tudo de uma vez só. Nós não podemos também competir com os produtores aqui do Rio Grande do Sul e nem a produção nacional. Nós temos todo um cuidado nessa questão, porque os produtores também nesse momento precisam ser amparados. Mas, claro, nós precisamos garantir o abastecimento em regiões que não são produtores. Então, esse arroz que nós pretendemos comprar, importar, ele não virá para o Rio Grande do Sul, ele não vem para a região do Sul. Ele vai ser direcionado especialmente para o Norte, para o Nordeste, para o Sudeste, que são regiões que não produzem. E vamos direcioná-las, direcionar essa compra para abastecer os pequenos varejistas que se abastecem, que compram dos grandes atacarejos. Nós queremos justamente evitar especulação, evitar que os consumidores vão pagar um preço maior pelo produto em função dessa tragédia que é no Rio Grande do Sul. É o que a gente não espera, mas nós precisamos estar precavidos e é isso que o presidente Lula nos determinou. Dar autorização, nesse primeiro momento, nós temos intenção de fazer o leilão para importar 200 mil toneladas, mas é óbvio que o tamanho também dessa compra, tendo essa autorização, vai ser também pela necessidade que nós teremos no Brasil para garantir um abastecimento. Muito trabalho pela frente. Eu conversei com o Edgar Preto, ele que é presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, e está lá no Sul prestando esta ajuda humanitária adiante do desastre causado pelas chuvas, pelas fortes chuvas. Muito obrigada pelos esclarecimentos e bom trabalho aí para vocês. Obrigado, um abraço a todos vocês também. Resgate de pessoas e animais domésticos, ajuda humanitária e financeira e congelamento de dívidas de produtores rurais estão entre as ações emergenciais tomadas pelo governo federal para minimizar os impactos da tragédia climática no Rio Grande do Sul. Uma união entre sociedade, terceiro setor e poder público para acelerar o auxílio aos desabrigados. Mas fake news atrapalham os esforços conjuntos pelo bem do Rio Grande do Sul. Acompanhe na reportagem de Graciele Bittencourt. Quando o pai da Bianca, de seis anos, pediu socorro ao Exército para resgatar a família da casa em Humaitá, na zona norte de Porto Alegre, a menina tinha uma preocupação. Como levar o estique, o gatinho da família? Como é o nome do gato? Skitty. Skitty? E o Skitty não está assustado? Não, ela só está curiosa. Está curiosa, gente? E ela está se temendo. Nossa equipe conheceu a família em um dos pontos de resgate onde governo, equipes de salvamento e sociedade civil se uniram para acolher quem precisa de ajuda. Na hora que o pessoal precisa de acolhimento, né? O pessoal fica mais tranquilo quando tem alguém olhando e dando o mínimo de, bah, estamos aqui. Tá, vocês estão passando isso, mas nós estamos aqui, estamos ajudando de que maneira que possível. Muito bom, muito bom mesmo. Gostei desse ensino pessoal e continua assim. Tá ótimo. O gatinho estique foi um dos cerca de 6 mil animais domésticos resgatados até agora. Alguns pets chegam feridos. Por isso, uma equipe de veterinários voluntários se organizou para ajudar. Eles também tentam achar os tutores dos animais que estão perdidos. Os que não têm tutor, a gente faz todo o exame clínico, desvermina, coloca antipulgas e manda para os abrigos. Estamos tentando fazer, não é fácil, fotografar os animais e fizemos um grupo entre nós para a gente mandar foto e informar que aquele animal está indo para aquele abrigo, porque não é um abrigo específico. Depende do horário, a gente está entrando em contato com os abrigos e perguntando se podemos levar. Mesmo sem chuvas nos últimos dias em Porto Alegre, a água ainda avança em vários bairros da cidade. Não param de chegar pessoas que tiveram que abandonar suas casas. Já são 13 mil militares que trabalham em todo o estado e mais de 25 mil pessoas já foram resgatadas. 1.500 cestas de alimentos chegaram nesta terça-feira para atender o estado. Numa ação conjunta da Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, e do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. O MDS também destinou mais de 8 milhões de reais para comprar 52 mil cestas de alimentos. E está mobilizando mais de 7 milhões para aquisição de outras 45 mil. Totalizando 97 mil kits com comidas para socorrer os gaúchos. O governo federal já contabilizou quase 1 bilhão e 300 milhões de reais em emendas parlamentares para o Rio Grande do Sul. Os recursos fazem parte do corredor expresso de emendas de resgate emergencial. Medida que agiliza a liberação de verba pública para os municípios afetados. São emendas indicadas pelos parlamentares gaúchos para outras áreas, para áreas de obras, estruturas, que nós estamos abrindo a possibilidade de que haja um remanejamento por esses parlamentares para que eles possam reorientar esses recursos para defesa civil, fundo a fundo da saúde, fundo a fundo da assistência social. Esses recursos chegam mais rápido nos municípios. Permitem, por exemplo, a defesa civil, a compra de equipamentos, compra de barcos, pontos, pontes até 10 metros, ações de resgate emergencial da defesa civil. No fundo a fundo da saúde permite colocar os recursos para as unidades de saúde, para os hospitais, da assistência social para abrigos, acolhimentos. São repasses expressos direto para os municípios, com aceleração do repasse, sem burocracia, sem o município ter que ter um projeto de obra, nesse momento para acelerar esses recursos. O ministro da Agricultura e Pecuária afirmou que está participando de reuniões com federações cooperativas e sindicatos rurais do Rio Grande do Sul. O principal pleito dos produtores do Estado é a prorrogação por 90 dias de todos os débitos do setor. Foi um pedido ao Conselho Monetário Nacional da prorrogação imediata por 90 dias de todos os débitos do setor, visto que o setor já vinha com problemas de secas nos últimos três anos, já tinha medidas sendo tomadas, mas agora agravou de forma exponencial. Apesar de toda a mobilização para ajudar o Rio Grande do Sul, o ministro afirmou que a disseminação das chamadas fake news, as denúncias de violência em abrigos e roubos de barcos e mantimentos estão atrapalhando os esforços de solidariedade para ajudar o Rio Grande do Sul. Segundo Paulo Pimenta, o governo federal vai acionar todos os instrumentos para investigar, identificar e punir os responsáveis. Tem gente trabalhando 24 horas por dia, 4 dias sem dormir, as pessoas colocando a vida em risco para salvar as pessoas, enquanto isso tem uma indústria de fake news alimentada por parlamentares, por influências, por pessoas que se dedicam a atrapalhar o esforço que está sendo feito para salvar vidas. Não é tolerável, não é possível que a gente possa aceitar que no meio de um grande esforço como esse, de união com milhares de pessoas voluntárias trabalhando, a gente assista gente disseminando mentiras, gente fazendo saque em residências de pessoas que tiveram que sair de casa, gente roubando barcos que estão sendo utilizados no resgate, gente roubando jet ski. E não é possível que a gente possa assistir a tudo isso calado. No balanço feito até agora, já são 401 municípios afetados. A sala de situação em Brasília e o escritório de monitoramento em Porto Alegre continuam operando com prioridade máxima. 52 mil pessoas foram resgatadas por meios aéreo, terrestre e fluvial. Para a liberação mais rápida dos recursos, o governo federal tem dado assistência técnica para as prefeituras, demonstrando passo a passo qual o caminho para acesso ao dinheiro. No atendimento às vítimas, foram instalados três hospitais de campanha que já estão em operação e mais dois serão instalados nos próximos dias. Outra ação do governo é que a Receita prorrogou o prazo de entrega da Declaração do Imposto de Renda e o pagamento de tributos para 336 municípios do Rio Grande do Sul. A medida inclui também parcelamentos e cumprimento de todas as obrigações necessárias para os municípios afetados pelas chuvas. Em relação às doações, foram arrecadadas cerca de 200 toneladas de donativos em 4 mil agências dos Correios em todo o país. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, divulgou nota esclarecendo que está garantida a passagem livre de caminhões com donativos para o Rio Grande do Sul. E que não há solicitação de nota fiscal e nem aplicação de multas sobre veículos que transportam doações. E para que os materiais doados cheguem ao destino, o governo federal está empenhado no trabalho de recuperação das rodovias. Existem também equipes monitorando dia e noite os níveis dos rios. Para o reestabelecimento da comunicação, prejudicada em algumas áreas, foram instaladas antenas emergenciais para auxiliar nos trabalhos de resgate. Em uma outra informação, o Disque 100 está disponível para receber denúncias de crianças e adolescentes desaparecidos ou separados dos pais. E para agilizar a chegada de ajuda ao Rio Grande do Sul, o ministro de Portos e Aeroportos falou sobre a proposta de operar em torno de 7 aeroportos com 150 voos semanais para o Estado. Na quinta-feira já chegam cinco voos comerciais em canoas, que vão no primeiro momento levar suprimentos à sociedade, medicamentos, alimentos, é um transporte de cargas. Na sexta-feira, cinco aviões vão lá, comerciais também, para a gente poder fazer a repatriação, para a gente poder trazer muitos turistas que ficaram lá presos, que estavam fazendo turistas. A gente espera que eles voltem na sexta-feira para os seus destinos finais. E a partir de segunda-feira, a gente já espera que o aeroporto de canoas volte a funcionar. A gente está trabalhando com a aeronáutica, estamos trabalhando com o ministro José Múcio, com todos os envolvidos, para a gente efetivamente poder avançar na aviação do Estado e poder levar, sobretudo, a possibilidade da população se deslocar, tanto voltando para o Estado, como também regressando para outros estados do Brasil. O ministro de Portos e Aeroportos ainda destacou a importância do presidente Lula ter decretado o estado de calamidade no Rio Grande do Sul. A ação contribui para aproximar os poderes e já iniciar os trabalhos de reconstrução do Estado. Todos os ministros já estão começando a levantar os danos que foram causados na educação, na saúde, nos portos, nos aeroportos, na infraestrutura de transporte através das nossas rodovias. Os ministros estão começando a fazer esse diagnóstico, ao lado também do governo do Rio Grande do Sul, para a partir daí a gente entender o tamanho dos investimentos que serão precisos para a gente poder ajudar o Estado do Rio Grande do Sul. É uma prioridade do governo do presidente Lula e eu tenho visto que é uma prioridade de todas as instituições do Brasil. Veja a seguir. O presidente Lula divulga hoje resultados do novo PAC Seleções Cidades. O foco foram as áreas urbanas e regiões metropolitanas. E você vai ver que os casos de dengue caíram no país. A gente volta já, já. Estamos de volta e vamos falar da visita do presidente Lula pela primeira vez à sede da empresa Brasil de Comunicação aqui em Brasília. Ele fez uma entrevista inédita junto com emissoras de rádio de todo o país aqui para o canal GOV e destacou as ações do governo para socorrer o Rio Grande do Sul, além do combate à fome, agronegócio e economia. O presidente Lula chegou à sede da empresa Brasil de Comunicação em Brasília, acompanhado dos ministros da Casa Civil, Rui Costa, e da Secretaria de Comunicação da Presidência, Paulo Pimenta. No programa Bom Dia, Presidente, comandado pela jornalista Karine Melo, com a participação de radialistas de todo o país, Lula respondeu perguntas e falou sobre diversos assuntos. Sobre o drama que vive a população do Rio Grande do Sul, vítima das fortes chuvas dos últimos dias, o presidente voltou a afirmar que não haverá falta de recursos para ajudar o Estado. O que nós vamos fazer é devolver ao Rio Grande do Sul aquilo que ele merece que seja devolvido para ele poder tocar a vida. Então, não haverá falta de recursos, eu disse e vou repetir pela quarta vez, não haverá falta de recursos para atender a necessidade do Rio Grande do Sul. Veja, ontem nós tomamos a primeira iniciativa, e eu fiz questão de convidar o presidente da Câmara, o presidente do Senado, sabe, o Tribunal de Contas e a Suprema Corte, para fazer com que a gente trabalhe de forma unitária em todos os poderes, para que a gente não fique permitindo que a burocracia crie entraves para a gente facilitar o dinheiro. Qual é a dificuldade inicial? A dificuldade inicial é que nenhum prefeito, e o governador disse com todas as letras no último domingo, ainda não tem noção, sabe, do estrago que foi feito. Lula afirmou que os prefeitos dos municípios afetados já podem cadastrar pedidos para a recuperação de escolas e hospitais. Está aberta a possibilidade de se cadastrar para pedidos, escolas, creches, unidades de saúde, hospitais, recuperação e equipamentos, ou seja, tudo o que for necessário para recuperar, para investimento em educação, creche e hospital, está pronto, está aberto, o governo está preparado, os ministérios estão preparados para começar a atender. Portanto, prefeitos entrem, sabe, no computador e começam a fazer seus pedidos. O presidente enalteceu a solidariedade dos brasileiros com o povo gaúcho, mas fez um apelo contra as fake news. Um país que tem os seres humanos com a bondade que tem o Brasil não merecia essa indústria de fake news mentirosa, sabe, eu diria até canalha, que vive pregando mentira, vive deturpando falas, vive pegando palavras e vive contando mentira para a sociedade. Um país não pode ir para frente desse jeito. É preciso que as pessoas tenham bom senso, é preciso que as pessoas não sejam levianas. Lula ainda falou sobre educação e economia. Disse que o governo estuda um acordo com professores federais que estão em greve. O presidente também comentou a abertura de novos mercados para o agronegócio e destacou a geração de empregos no país e o crescimento dos salários. Sobre a desoneração da folha de pagamentos para 17 setores da economia, afirmou que o governo espera contrapartida e, por isso, quer negociar com os empresários. É importante que tenha uma contrapartida. Eu quero desoneração para quê? Só para aumentar, eu nunca quero desoneração para aumentar a salária dos trabalhadores, ou que a desoneração para manter a estabilidade dos trabalhadores. Então, quando nós entramos na Suprema Corte para que a gente suspendesse a desoneração, o objetivo é sentar na mesa e negociar. E cada empresário diga o que vai fazer. Diga o que vai fazer, porque esse negócio de dizer que é para manter emprego, ninguém garante que mantém emprego. Qual é o contrato que diz que ele vai garantir emprego? Quem é que diz que na primeira crise ele não manda gente embora? Não tem nada escrito. Então, o que nós queremos é apenas seriedade dos empresários. Porque toda vez que o Estado toma uma decisão de não arrecadar um determinado tributo, ele tem que saber o que vai compensar aquele tributo. Então, é por isso, é por isso que nós queremos, nós não queremos deixar de negociar. É importante lembrar que a suspensão, a liminar que nós conseguimos, é para chamar os empresários numa mesa de negociação. O presidente falou ainda sobre a Amazônia e a COP30, que será realizada em novembro do ano que vem, em Belém, no Pará. O presidente também destacou as prioridades do Brasil na presidência do G20. Nesse G20 do Brasil, nós temos três coisas importantes para discutir. Uma é o combate à fome, à dificuldade e à pobreza. Essa é uma coisa fácil de resolver se houver a disposição política dos nossos governantes de que ele assumir a responsabilidade. Porque, veja, o mundo já produz alimento suficiente. A tecnologia genética, sabe, os adubos, os fertilizantes, já permite que a gente possa produzir alimento para toda a humanidade. O problema é que você tem uma parte que se perde entre a produção e o consumo e você tem uma parte que se perde porque o povo não pode comprar, não tem dinheiro para comprar. Então, essa questão, se houver uma disposição política dos governantes, é uma coisa que a gente pode acabar. Então, esse é o primeiro. O primeiro item, combate à desigualdade, à pobreza e à fome. A segunda coisa é a gente tentar discutir a questão da representatividade das Nações Unidas, da ONU. Eu espero que, nesse G20, a gente possa fazer essas três coisas. Cuidar da ONU, cuidar da fome e da desigualdade e a gente cuidar das instituições financeiras. Pois é, e logo mais no Palácio do Planalto, o presidente Lula participa da divulgação dos resultados do novo PAC Seleções Cidades. O foco foram as áreas urbanas e regiões metropolitanas, já que os projetos selecionados estão dedicados a resolver problemas urbanos. Com mais de R$ 18 bilhões em investimento, a meta é melhorar a qualidade de vida nas cidades e no campo. Estado e municípios participaram ativamente do processo e receberão recursos para a construção de mais de 6 mil equipamentos e obras. O assunto agora é dengue. Os casos registraram queda. Os dados mais recentes sobre a doença foram divulgados pelo Ministério da Saúde. Veja na reportagem de Gabriela Noronha. 21 estados brasileiros e o Distrito Federal apresentam tendência de queda no número de casos de dengue. Os dados foram atualizados nesta semana. Nós temos uma mudança importante, 22 estados estão com tendência de queda, então o mapa começa a ficar mais verde, nós temos quatro estados com estabilidade ainda e nós temos um estado com tendência de aumento, então nesse momento no Brasil apenas o Mato Grosso permanece com essa tendência de aumento. Então é um cenário muito diferente do que estávamos nas semanas anteriores, principalmente na semana 13, 14. Alguns municípios já começam a finalizar os seus decretos de emergência, Então agora a gente vai começar a ver esses decretos que vão sendo revogados pela situação epidemiológica que vai diminuindo em relação à dengue. Entre as unidades da federação que sinalizam queda estão Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Rondônia, Roraima, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Sergipe, Rio Grande do Norte, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Apenas o Mato Grosso apresenta tendência de aumento e outros quatro estados apresentam tendência de estabilidade, Ceará, Maranhão, Pará e Tocantins. Até o momento, o país registra mais de 4 milhões e 500 mil casos prováveis da doença, sendo quase 50 mil graves e de sinal de alarme. As mortes pela doença totalizam 2.439. Até o momento, o Ministério da Saúde destinou 150 milhões de reais para apoiar gestores locais que declararam emergência em saúde pública para o enfrentamento da dengue. Os recursos são parte do total de 1,5 bilhão de reais reservados pela pasta para este fim. Para ter acesso a esse suporte financeiro, estados e municípios precisam decretar emergência e solicitar a verba para a saúde. E os recursos liberados devem ser destinados para ações que incluem medidas de prevenção e controle e contenção de riscos. Os repasses são mensais e feitos durante a vigência do decreto de emergência. O Ministério da Saúde destacou os esforços da pasta na busca da redução das mortes por dengue e outras arboviroses, como a distribuição de larvicidas. Continuamos enviando testes sorológicos, testes de biologia molecular, os larvicidas, tanto os adulticidas quanto os larvicidas que estão sendo enviados. Nós temos sempre ressaltado a importância da utilização de todos esses inseticidas em momentos diferentes. Os dados informados nesta terça-feira mostram ainda que mais de 2,7 milhões de doses da vacina contra a dengue já foram distribuídas. Em abril, a terceira remessa do imunizante contemplou 686 municípios do país. Mas, apesar da queda do número de casos da doença na maioria dos estados brasileiros e no Distrito Federal, o Ministério da Saúde ressalta que a população deve continuar em alerta. Passado o pico, não quer dizer que a epidemia acabou. Muitos casos ainda vão acontecer até que a gente chegue ao final dessa epidemia. E olha, uma das prioridades do governo federal é garantir um sistema de saúde mais eficiente. E para isso, os serviços de atenção primária este ano vão receber um valor 28% maior que no ano passado, com um repasse previsto de R$ 35 bilhões. A meta é ampliar o atendimento nas unidades básicas de saúde. A repórter Fernanda Cruz tem as informações e fala com a gente ao vivo, direto de São Paulo. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Vanessa. E a quem nos acompanha, os investimentos do Ministério da Saúde, então, vão passar de R$ 27 bilhões para R$ 35 bilhões. Com isso, vai ser possível ampliar o horário de atendimento nas UBSs para até as 22 horas valorizar o atendimento domiciliar e criar mais R$ 9.500 novas equipes de saúde da família, bucal e multiprofissional. A meta é alcançar 80% da cobertura da atenção primária até 2026, melhorar a qualidade do atendimento e ainda reduzir o tempo de espera. O governo federal quer levar essas equipes até as localidades mais distantes do Brasil, onde ainda não existe a assistência médica. E o governo já vinha ampliando o seu quadro de funcionários. Foram contratados 7.300 novas equipes, além do investimento do programa Mais Médicos e do programa Brasil Sorridente. Assim, foi registrado um aumento de 16% das consultas médicas e de 29% nos procedimentos. Vanessa. Muito obrigada pelas informações e bom trabalho para você. Você conferiu aí as informações de Fernanda Cruz, direto de São Paulo. E a seguir, o governo federal anuncia R$ 195 milhões para a retomada de obras em 118 escolas indígenas e quilombolas. E um programa prevê que os estados troquem as dívidas com a União por maiores investimentos na educação. A gente volta em instantes. Estamos de volta e o assunto agora é educação. O governo federal estuda um programa para que os estados troquem as dívidas com a União por maiores investimentos no setor. A dívida dos estados com a União chega a R$ 740 bilhões, segundo o Ministério da Fazenda. São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais têm as maiores dívidas. Juntos devem R$ 660 bilhões, 90% do total. O seminário Juros por Educação discutiu a proposta do governo federal de reduzir os juros da dívida dos estados pela contrapartida do investimento em educação. A proposta pretende melhorar os indicadores do ensino no país, diminuir a evasão escolar e incentivar a educação profissionalizante. A meta é ter mais de 3 milhões de alunos matriculados no ensino médio técnico até 2030 e atingir níveis como dos países que fazem parte da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, a OCDE. O programa Juros por Educação vem a se somar a essa estratégia, porque tem um impacto forte na economia, na produtividade. Todo o crescimento de um país está vinculado diretamente à produtividade, à qualificação da mão de obra. Os estudos já mostraram isso, o efeito que tem no PIB brasileiro, a gente ampliar a matrícula de escola técnica no Brasil. Portanto, é um esforço criativo, porque nós precisamos de recursos para induzir essa política, precisamos de investimento para isso. Portanto, aproveitar a redução dos juros dos estados e buscar elevar o país a patamares dos países da OCDE é fundamental, são ganhos sociais e econômicos importantes para o Brasil e para os estados brasileiros. Os estados que aderirem ao programa vão ter redução temporária entre 2025 e 2030 das taxas de juros aplicadas aos contratos de refinanciamento de dívidas. Quem conseguir atingir as metas de expansão de matrículas em até seis anos vai ter redução permanente. Então, a gente está olhando para um dinheiro que seria pago a título de rolagem de dívida, a título de juros para a União. A União abre mão de receber esse dinheiro como recurso financeiro, mas em prol de um estímulo pela educação média profissionalizante. A gente acredita nisso, é bom para as pessoas, é bom para a educação e vai ser bom para a economia do Brasil se esse projeto for adiante. Então, a gente tem proposto reduzir ainda mais esse ônus para os estados, desde que a gente tenha esse plano de fortalecimento do ensino médio profissionalizante para a gente levar o país a um outro nível de produtividade. Falando em educação, os Ministérios dos Povos Indígenas e da Igualdade Racial anunciaram 195 milhões de reais para a retomada de obras em 118 escolas indígenas e quilombolas. Alguns desses centros de ensino estavam com obras abandonadas há mais de 10 anos e agora serão retomadas e ampliadas para receber as crianças em idade escolar que vivem nessas comunidades. Segundo o cronograma divulgado, as obras começam em maio e devem durar 48 meses. 14 estados fazem parte desse planejamento para a ampliação escolar. E a pequena cidade de Cavalcante, em Goiás, que é conhecida por passeios paradisíacos em meio a trilhas do Cerrado e cachoeiras naturais, tem comunidades quilombolas. As principais fontes de renda são a atividade industrial, o turismo e os pequenos comércios que dependem aí da rotatividade dos visitantes. Cavalcante está localizada a cerca de 500 quilômetros da capital de Goiás, da cidade de Goiânia. Também fica ali mais ou menos 330 quilômetros aqui de Brasília. Você vê aqui as informações da plataforma Comunica BR, que mostra as ações do governo. Vamos dar uma olhada aqui na tela. Segundo dados do IBGE, Cavalcante conta com pouco mais de 9.500 habitantes, como você viu na tela anterior. São 1.500 famílias que se beneficiam do programa Bolsa Família, um valor médio aí de 714 reais por pagamento, por benefício. E como ninguém aprende de barriga vazia, 20 escolas de Cavalcante recebem mensalmente valores para cobrir aí a merenda escolar, que beneficia mais de 1.200 crianças todos os dias. Segundo o governo, o montante pago mensalmente ultrapassa 166 mil reais. Ainda falando sobre educação, a cidade de Cavalcante, olha aí, aderiu ao compromisso de alfabetizar 100% da população infantil até o segundo ano do ensino fundamental. E você sabe que pode acessar gov.br barra comunica.br para saber mais sobre o seu município ou alguma outra cidade ou região do país. E uma iniciativa do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania com a Secretaria de Comunicação Social vai premiar projetos em todo o país voltados para temas como comunicação comunitária, cidadania LGBTQIA+, e acessibilidade. É o prêmio Cidadania na Periferia, que conta com investimentos de 6 milhões de reais. E quem tem os detalhes é a repórter Flávia Grossi, do Rio de Janeiro. Bom dia, Flávia. Oi, Vanessa. Bom dia para você e para todos que nos acompanham. O governo federal já divulgou o resultado preliminar daqueles projetos inscritos que cumprem todas as exigências do edital e aí sim estão habilitados a participar do prêmio Cidadania na Periferia. Até a próxima quinta-feira serão recebidos os recursos daquelas iniciativas que não passaram nessa fase, ou seja, que estão inabilitadas. Ao todo, mais de 1.200 projetos participaram e, desse total, mais de 600 foram habilitados. O resultado final está previsto para acontecer no dia 17 de junho. A gente lembra que 120 projetos no campo de direitos humanos serão premiados, cada um com 50 mil reais, totalizando aí um prêmio de 6 milhões de reais. Os critérios de avaliação incluem relevância social, promoção da diversidade, inovação e parcerias. Vanessa, volto com você. Ok, Flávia, obrigada pelas informações. Bom trabalho para você. O Ministério dos Transportes lançou uma consulta pública para os setores ferroviário e rodoviário. A população poderá contribuir com sugestões através da plataforma Participa Brasil de 8 de maio a 22 de junho. A intenção é aumentar o envolvimento social e ouvir os brasileiros sobre as prioridades de investimento, o que vai impactar diretamente nas tomadas de decisões para o setor. A meta é atrair investimentos, aumentar a eficácia e a segurança dos transportes no país. Desenvolvimento sustentável no campo. Durante dois dias, representantes de toda a cadeia produtiva da agricultura familiar vão discutir o setor com foco na sustentabilidade. A agroecologia é um modelo de agricultura alternativa baseada na integração e aplicação de conceitos sustentáveis na produção de alimentos e na segurança alimentar e nutricional. O modelo vem ganhando cada vez mais espaço na agricultura familiar do país. E o estado do Rio Grande do Sul desponta como exemplo de produção sustentável. Mas os desafios ainda são grandes para garantir que técnicas mais modernas cheguem ao pequeno agricultor. Nos dados do nosso último censo, apenas 18% dos agricultores familiares declararam ter algum tipo de assistência técnica e extensão rural. Então nós temos muito trabalho. Nós reconhecemos fortemente a importância da assistência técnica e extensão rural para que a agricultura familiar avance, dê um salto, cresça e, sobretudo, que a gente possa fazer avançar a agroecologia. E para debater a importância da agroecologia e a inclusão de novas práticas sustentáveis na política de assistência técnica e extensão rural, o Ministério do Desenvolvimento Agrário está realizando um seminário com cerca de 500 representantes de produtores, fornecedores e movimentos sociais, sociedade civil e organismos internacionais. Durante dois dias, Brasília será um espaço de diálogo sobre a produção e a biodiversidade. A meta do Ministério é reconstruir o Sistema Nacional de Assistência Rural, a exemplo do SUS, para integrar todo o país e facilitar a adoção de melhorias no campo. Nós temos que fazer uma mudança muito profunda nas nossas instituições financeiras, para que o crédito chegue ao agricultor familiar e agricultora familiar, que chegue junto à assistência técnica e que ele possa acessar esse dinheiro para a produção de alimentos. O ministro Paulo Teixeira citou a tragédia no Rio Grande do Sul e prometeu viajar ainda essa semana para as áreas mais alagadas do Estado. Ele garantiu que o governo federal vai ajudar na reconstrução dos municípios, das lavouras e equipamentos que estão debaixo d'água. Tudo para que os agricultores gaúchos possam voltar a produzir. Para aparelhar a Emater do Rio Grande do Sul, para ela nos ajudar a enfrentar a reconstrução do Rio Grande do Sul e, ao mesmo tempo, ajudar os agricultores nas suas perdas, para que eles possam continuar. E hoje teve Bom Dia Ministro aqui no Canal GOV, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a Karine Mello, apresentadora, que comandou o programa, já está aqui com a gente para trazer os destaques da edição de hoje. Bom dia, Karine. Oi, Vanessa. Bom dia para você e para quem está com a gente aqui no Canal GOV. Então, Vanessa, o ministro, claro, falou sobre a situação no Rio Grande do Sul. E ontem, quando a gente fez aquela edição do Bom Dia, Presidente, o presidente Lula falou sobre a preocupação com o arroz. Falou que o Rio Grande do Sul é responsável por 80% da produção de arroz no país. E aí o presidente demonstrou essa preocupação, Vanessa falou, nossa, o arroz, agora a gente vai ter que importar arroz. E aí hoje, o ministro Fernando Haddad falou, ontem o ministro Fávaro também falou de uma medida provisória que vai ser editada com esse assunto sobre a importação de arroz. E o ministro Fernando Haddad disse que para o próximo Plano Safra, que vai ser lançado agora em junho, o 24, 25, uma das preocupações, Vanessa, é a gente tentar descentralizar essa produção no Brasil. É claro, o ministro ressaltou que em algumas regiões não é possível cultivar arroz, mas onde for possível, a ideia do Brasil é ficar cada vez menos dependente, é descentralizar para quando acontecer esse tipo de problema, a gente não ficar dependente como a gente está. Essa questão do arroz pode ter um impacto, inclusive, na inflação. E o ministro disse que descentralizando, a gente consegue segurar isso. Outro assunto, Vanessa, que o ministro comentou, foi sobre o pagamento da dívida do Rio Grande do Sul. Esse pagamento dessa dívida lá no Estado estava sendo renegociado e agora o Rio Grande do Sul não tem como pagar essa dívida. Então, o Congresso Nacional vai estudar aí uma solução para essa dívida do Rio Grande do Sul e outros estados, é claro, que também querem ter esse mesmo benefício, que estão em dificuldades, como Minas e Rio de Janeiro, estão de olho. Mas o que o ministro Haddad disse é, calma lá, vamos primeiro com o Rio Grande do Sul, que é a nossa urgência, urgentíssima, depois a gente resolve os outros estados. E o ministro também falou das últimas negociações com o Congresso sobre a reoneração da folha de pagamento do setor produtivo. O governo propôs uma solução híbrida, com descontos sendo reduzidos de forma escalonada. Ainda essa semana, Haddad deve encontrar o ministro, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Esse encontro pode, inclusive, acontecer hoje ainda. Vamos ver. Essa semana nós fizemos uma proposta e o setor fez uma contra-proposta ontem, na verdade. E eu, então, achei por bem, até por recomendação do presidente e pelas boas práticas políticas, achei por bem pedir uma reunião com o presidente Rodrigo Pacheco para que ele tomasse ciência do estado da arte, da proposta que foi feita pela Fazenda, da contra-proposta que foi feita pelos setores, que está em consonância com o que nós entendemos que pode ser um caminho de pacificação. Todo mundo vai ganhar com isso, porque a reoneração vai ser gradual, conforme nós tínhamos lá atrás anunciado de que ia ser uma coisa gradual. Daria tempo da Fazenda preparar, concluir a reforma sobre o consumo, do tributo sobre o consumo, e passar a considerar as reformas adicionais. Haddad também falou da importância da regulamentação da reforma tributária. Vamos ver. Nós estamos fazendo a maior reforma tributária da história do Brasil, começando pelos impostos sobre o consumo, que vão cair, mas, na sequência, haverá a reforma da folha, de uma maneira geral, e da renda. Então, todo o sistema tributário brasileiro está sendo revisto para o bem do país. O Brasil estava entre os dez piores sistemas tributários do mundo, segundo o Banco Mundial. Imagina você, tem 190 países avaliados, você está entre os dez piores. O Brasil vai, claramente, chegar no pelotão da frente agora. É isso, então zeramos a semana. Vanessa, a gente teve ontem o presidente Lula, hoje o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Semana que vem a gente se vê. Pois, semana que vem eu te espero, viu? Com mais detalhes do Bom Dia Ministro. Combinado. E é isso, o Brasil em Dia fica por aqui, mas o Canal Gov segue acompanhando todas as ações do governo federal, com eventos ao vivo, dicas e serviços para você, cidadão. Uma ótima quarta-feira e, daqui a pouco, você acompanha ao vivo aqui com a gente no Canal Gov a participação do presidente Lula na divulgação dos resultados do novo PAC Seleções. Até já, tchauzinho. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto